Aí galera ó, vou pegar aqui ó, endireitar o arame mais ou menos, certo? Endireitar o arame mais ou menos aqui, vou medir 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros, ó lá ó, 20 centímetros, medir 20 centímetros, eu vou cortar o arame ó, cortei o arame, certo? Eu vou pegar a ponta do arame aqui ó, essa viradinha que eu vou fazer aqui, é o leme da antena, viu galera, do anzol, ó, dobrei aqui, certo? Vou fazer o leme, para vocês verem, ó, repara aí, ó, vou fechar aqui, isso aqui galera, vai bem fechadinho, para a linha não entrar, viu galera, para a linha não entrar aqui, aqui ó, isso aqui galera, ajuda muito, isso aqui é o leme, que vai guiar o anzol, um, é uma, é, isso aqui vai ajudar, esse leme aqui inteiro, a guiar o anzol de boca para baixo, certo? Vamos lá, endireitar aqui mais ou menos, depois na hora que a gente tiver montado, endireita normal, aí tem jeito de endireitar bem certinho, então vamos lá, o que que eu vou fazer galera? Eu vou pegar aqui ó, ó, 12 centímetros, e eu vou dobrar ele ó, vou dobrar ele ó, com 12 centímetros aqui, essa antena aqui vai ter 12 centímetros, viu galera? 12 centímetros ó, eu vou pegar aqui ó, aí, repara que eu dobrei o arame, essa parte aqui, deixa eu tirar aqui o anzol, para não ficar, para focar melhor, aí ó, essa parte aqui galera ó, aqui vai ter uma argolinha para amarrar o chumbo, aqui que vai ser amarrado a linha que vai o chumbo, certo? Então vamos lá, vou segurar aqui, vou dar duas torcidas, ou três, ó, opa, aí, deu início, ó, certo aí galera? Ó, é isso aqui, depois feito isso galera, dá uma endireitadinha aqui nessa argolinha aqui, aí, aí, eu dei duas voltinhas, ou duas e meia, três, vocês que vai decidir aí, então galera, agora aqui ó, repara para vocês verem, que eu tenho essa argolinha, essa linha reta aqui ó, da argolinha, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar isso aqui para trás, ó, ó, vou jogar, aí, endireitando, à medida que vocês vão endireitando, viu galera, ó, ó, dobrei, a argolinha vai ficar para trás, aqui já está ganhando forma, viu galera, ó, está ganhando forma, olha só para você ver, a antena vai ficar para trás, a antena é para lá, o anzol não vai amarrar para cá, ó, ó, repara que eu vou ter que pegar esse arame aqui e botar ele reto também, ó, ó, aí agora ficou tudo reto, porém, essa viradinha para trás, para o lado da antena, certo? Para o lado da antena aqui, ó, deixa eu endireitar aqui, ó, aí, ó, repara para vocês verem, ó, aí, ó, olha o que eu fiz, eu peguei o que estava reto com a antena, eu inverti, pus reto com aonde vai ser preso o arame, então, aqui vai ser amarrado o anzol, ó, aqui vai ser fixado o anzol, vai ficar assim, certo? Aí, o que eu vou fazer, galera, ó, eu tenho aqui, ó, ó, um centímetro e meio, o meu anzol aqui, um centímetro e meio, do começo da curva até lá, então, eu vou medir aqui, ó, ó, um centímetro e meio, e dobrar para baixo, ó, aí, deixa eu ver, um centímetro e meio, ó, do nozinho, aí, eu vou dobrar para baixo, ó, certo aí? Ó, aí que beleza. Vai ficar assim, galera, ó, dessa forma aqui, certo? Vai ficar dessa forma aí, deixa eu focar, aí, agora, galera, eu vou pegar, vou pegar aqui, ó, eu tentei uma referência aqui, ó, eu tenho esse aqui como referência para mostrar para vocês, ó, eu vou pegar e fazer isso aqui, ó, segurar aqui na pontinha aqui e dobrar para cá, ó, aí, você vê como é que ficou, certo? Ficou assim, ó, ó, eu vou pegar o anzol agora, galera, ó, deixa eu pegar, deixa eu pegar esse aqui, eu vou pegar esse anzol aqui, ó, aqui, ó, eu deixei essa peça aqui como referência para poder fazer o passo a passo aqui para vocês, porque eu tenho que estar copiando aqui, porque, é, às vezes eu confundo em virar para lá e virar para cá, senão eu vou perder o vídeo, então, está aqui, ó, deixa eu ver, o anzol de boca para cima, assim, ó, ó, repara para vocês verem como é que ficou, ó, aí, ó, está vendo? O anzol ficou na posição, ó, Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arame aqui e enrolar Essa sobra de arame aqui que ficou aqui, eu vou enrolar ela Eu vou fixar aqui, meu, meu, dar mais uma apertadinha aqui, ó, nessa curvinha que ficou Aí, ó, Essa pontinha que ficou aqui, galera, ó, Eu vou enrolar ela, certo? Aí, eu vou pegar aqui o anzol, fixar e rodar Aí, ó, Estou rodando o anzol, ó, Deu início, aí eu pego aqui, ó, Ó, Ai, que show Dá um trabalhinho, viu, galera? Aí, ó, A gente ajeita aqui, ó, Essa É a posição que vai ficar lá, ó, Isso aqui, galera, Ó, Repara para vocês verem, galera, Ó, Deixa eu segurar no alicate aqui, ó, Ó, Repara para vocês verem Que aqui, ó, Eu vou marrar A linha e o chumbo Aqui na argolinha do Eu vou marrar Do, do, do Do anzol Eu vou marrar o morinete Certo? De todo jeito Opa De todo jeito que cair O anzol lá dentro d'água Isso aqui, automaticamente, vai fazer assim, ó E vai Nessa posição, vai ser enrolado Por que, galera? Eu vou explicar isso aqui para vocês, ó Essa área que eu tenho aqui do anzol É menor do que essa área aqui Da antena Certo? Deixa eu tirar aqui para vocês focar Então, todo jeito Que vocês Jogar Arremessar o morinete Isso aqui vai cair O anzol pode cair assim De boca para cima Na hora que vocês recolher Vai fazer isso aqui, ó Vai subir Porque A gente vai recolher A linha vai ficar em grau Assim, ó Vai ficar no grau Aí, o que acontece? Esse leme aqui Vai ficar reto para trás E o anzol de boca para baixo Para encontrar com o peixe Tá vendo? De todo jeito Que isso aqui cair lá dentro d'água Isso aqui Vai guiar Para o anzol ficar de boca para baixo Assim, ó Dessa forma Ó A resistência que tem aqui O anzol Em cortando a água Essa aqui é maior Essa aqui vai subir Essa aqui vai ganhar resistência Para deixar esse anzol de boca para baixo E um detalhe também, galera É o seguinte, ó Todo anzol Ele tem A ponta para um lado Vocês vão endireitar Vocês vão pegar aqui Vai endireitar o anzol Vai deixar tudo reto Tudo Ó Ponta com o anzol reta Aqui o aramin reto E o leme também, galera Ó O leme também Ó Endireita aqui, ó Dá uma torcida assim Para ele ficar Certinho para baixo Aí, ó O leme ficou Paralelo Com o anzol Certo? Aí, ó Endireitar Ó Direitando aí Então é isso aqui, galera Ó Esse É o passo a passo De amarrar Esse anzol De colocar esse anzol aqui Prender esse anzol Fazer antena parabólica A gente fala parabólica Para chamar atenção No vídeo Sabe, galera? Para Para o povo acessar Mas nada mais é Do que uma antena No anzol Certo? Então é um guia É um leme Anzol com leme Anzol com antena Então tá aí Ó É só para vocês verem o capricho Que ficou isso aqui Morinete aqui Chumbo Para cá Certo? Então eu vou amarrar aqui o chumbo Um metro e vinte Isso aqui vai 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 De De Galera Eu vou falar para vocês Ó Vai de casa a casa A A distância do chumbo Que vai ser preso aqui Que vai ser preso aqui Vai Do momento Do dia Você vê Ó De tardezinha Os peixes Tudo sobe O que você vai fazer? Você vai pôr um metro e vinte Do anzol no chumbo Certo? Ah Durante o dia Volta do dia Três horas Três horas Vamos pôr Três horas da tarde O peixe Vai para o fundo Para comer Né? De manhãzinha O peixe vai lá para o fundo Para comer De tardezinha O peixe sobe Então o que acontece? O que acontece? Aumenta o chumbo Aumenta a distância do chumbo Com o anzol Isso Vai de treino Vai de De vocês Verificar Saber o horário Dos peixes Tudo faz sentido Tudo faz sentido Tudo faz sentido A gente que já treina Há muito tempo Sabe os horários Então Uma hora eu vou fazer um vídeo Marcando o horário Para vocês Eu gosto do horário De onze e meia A uma e meia Para pegar ele para a boca Que o peixe desce Lá para comer Desce no fundo Tem o horário Da parte da manhã Que é de Seis horas da manhã Dá uma febrinha Até ali para as nove horas Depois dá uma parada E depois Onze e meia Volta Para pegar de novo Não digo Só para a boca A gente pega no rabichinho Também Sabe galera? Então é isso aí Presta atenção Então galera É o seguinte Eu vou amarrar um chumbo Aqui para vocês verem Certo? Fica no visual Eu peguei lá galera Peguei duas linhas Uma linha De um metro e vinte E uma linha De quarenta centímetros Certo? É o seguinte galera Eu uso Lá na pescaria Eu uso Duas distâncias De anzol De linha Amarrado já com o chumbo Certo? Eu uso duas medidas Lá Se caso Eu quiser pescar no fundo Eu só corto aqui Eu só corto aqui O anzol A linha do chumbo E troco Põe ou linha maior Ou linha menor Então Eu vou preparar aqui Para vocês verem Vou preparar De um metro e vinte Que é quando o peixe Está comendo Está lá na flor d'água Eu faço o rabichinho A linha vermelha Para poder Mostrar no vídeo Certo? Eu faço esse rabichinho aqui Certo? Faço isso aqui Dou duas voltas Opa Uma E duas Dá uma puxadinha aqui Certo? Vai ficar assim Um rabichinho Isso aqui que eu faço Galera É para vocês Não amarrar o chumbo Porque se caso Amarrar o chumbo E a linha Ficar pelo lado De fora Isso aqui Vai esfregar no fundo E vai Gastar Vocês vão perder o chumbo Então para que isso Não aconteça Aqui ó Está vendo? É porque eu dobrei a linha Dou Três voltas Ou duas Né? Deixa eu parar Pera aí Duas voltas Depois eu dou mais uma Por cima Ou duas Porque se não Desfaz o nó O nó vai correndo Galera Se não travar Vai correndo Vai correndo até Desfazer o nó Na ponta Então está aí ó Se eu puxar Vai passar Olha lá ó Está passando já Então O que eu faço? Eu vou Dou umas batidinhas Ó Ó Aí ó Certo? Ó Show de bola Ó Pode fazer força mesmo Não sai E o chumbo está livre Você não perdeu o chumbo Certo? Se for preciso cortar Só abrir um pouquinho mais o furo ali Passar a linha de novo E fazer novamente Então está aí Eu fiz Eu feito isso Eu pego e amarro aqui ó Nessa viradinha aqui ó Ó Trago aqui Né? Eu faço aquele nozinho tradicional Que eu sempre faço Tá vendo aí ó Tá vendo aí ó Amarra Amarra de forma que Cada um gosta de amarrar né? Eu faço esse amarrir aqui ó Dou três voltinhas Quatro Ó Ó Uma Duas Três Não Já dei as quatro aí ó E passa aqui na sobra Da linha Aí pra você ver como é que fica ó É só puxar Tá vendo? Ó Dá uma puxadinha aqui ó Repara que vai lá ó Ó Olha que capricho ó Olha o nozinho como é que ficou Tá vendo? Espetáculo Corta a pontinha que sobra Cortou a ponta Olha o capricho Ó Que espetáculo Tá vendo isso aqui galera? Eu aqui eu preparei A de um metro e vinte A linha de um metro e vinte Certo? O chumbo aqui galera É quarenta gramas Certo? Esse chumbo aqui é de quarenta gramas Então Tá aí ó Esse aqui É a corda De quarenta centímetros Que eu sempre troco lá Ou eu tiro essa aqui Peixe tá no fundo Eu ponho esse Tá na flor d'água Eu ponho o maior Certo? Então tá aí Tô saindo pra ir lá pra beira do rio agora Eu vim aqui na firma Pra poder Mostrar isso aqui pra vocês Certo? Isso aqui É Ir lá Pescar Eu fiz uma pescaria muito boa galera Lá no Mano a Mano Mas o som O som me estorvou lá Sabe? Não deu pra Pra poder Tá mostrando Uma pescaria dessa aqui Foi show a pescaria lá Foi da hora Mais o som E a gente tem que Evitar esses É Esses negócios De Me chama Direitos autorais Né? Então Ficou Aí eu fui Peguei várias partes Pra dar início Nesse tipo de pescaria aqui Ó Da antena parabólica Essa antena aqui galera É show de bola Jogou lá Pode cair de cabeça pra baixo Ó A posição de puxada É essa aqui ó Ó Vou mostrar pra vocês Deixa eu amarrar uma linha aqui Pra mostrar pra vocês Como que ela vai ficar Quer ver? Eu vou amarrar ela no anzol aqui ó Deixa eu pôr o óculos Que a gente veste Já viu né galera Ó Eu passei aqui A linha no anzol Essa é a linha Que vai do morinete Ó Ó Vamos lá Tá feito aqui Ó Ó Capricho Ó Certo? Ó Ó Ó Puxar mesmo Pra puxar e Dá um nozinho rápido Então é isso aqui ó Olha só pra vocês verem ó Repara Repara que Ó Esse aqui é o lado do chumbo Certo ó Vou soltar aqui E segurar assim E segurar assim pra vocês verem Ó Repara que ficou de cabeça pra baixo Mas na hora que vocês puxam Mas na hora que vocês puxam assim ó A linha vai tá em grau assim né galera Ó Porque você tá lá no barranco O chumbo tá no fundo O que que vai acontecer ó Vai guiar No guiar assim ó A água vai pegar aqui Vai dar resistência Pra que isso vire Porque não vai vir assim ó Desse jeito não vai A tendência é fazer isso aqui ó Ó E ó Pode ver que Ó Vai tá em grau Dependendo Vocês podem fazer o seguinte ó Aumentar o grau Baixar o grau Levantar o grau Depende Vai de cada um Mas essa é a posição que eu uso ó Ó Ó Que show ó Tá o grau lá ó Anteninha também Que faz uma curvinha assim Se quiser aumentar o grau Aí ó Depende da E vocês entortar essa pontinha aqui galera Pra baixo ó Ó Pra baixo Porque se a linha pegar ó Ó Ela escapa aqui ó Ó Aí ó Tá lendo? Ó Se for ao contrário ela agarra Ela chega a agarrar Então Bem fechadinho Pra linha não entrar no vãozinho ali Senão você perde o arremesso Joga Vem recolhendo Você perde o arremesso né Então é isso aí Tá aí a antena parabólica Galera Pra mim chegar nisso aqui Deu o que fazer É Não sou engenheiro Mas a gente cria alguma coisa Imaginando na cabeça E eu sempre falo pro povo Quem dera o que eu não sou engenheiro Quem dera dos engenheiros Se não fosse o banheiro É lá que sai a cagada galera Mas é verdade Mas é verdade Então é isso aí galera Ó Espetáculo Tá aí uma pescaria da hora Que surgiu sim do nada comigo E deu resultado demais da conta E o resultado dessa pescaria galera E o resultado dessa pescaria galera É Gerou muito Comentário É Mas não tem que falar Uma pescaria pra barbatana Uma pescaria Uma briga boa Uma briga delicada Pescaria de enroladinha Delicada Às vezes o povo fala aí No comentário aí Demora muito Aperta a frição do morinete Tem que apertar Mas não pode É barbatana O peso da chumbada rasga Ó Repara pra vocês verem Eu tenho aqui o peso da chumbada Certo? Forçando pra baixo Repara que o peixe faz assim Né? Aí vem na flor d'água E dá tranco no chumbo E se pega na barbatana Bem em cima Rasga e escapa Então Tá aí uma briga da hora Uma briga show de bola Que é uma briga Delicada Às vezes Deixa levar Deixa levar A frição Sorta Libera Então galera É uma pescaria gostosa de fazer Com paciência Isso aqui tem que ter paciência Eu Os tambaqui Eu 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 sempre pirco pra eles Porque o bicho é violento É um pitbull da água O tambaqui Tambaqui Uma hora eu vou acertar um Mas ainda tô na luta Ainda pra pegar um tambaqui Na enroladinha Pra vocês verem Não pequeno Eu quero um tambaqui criado Pra poder mostrar pra vocês Certo? Então galera Ó É Eu tenho lá um site também O Outilapero E E lá eu tenho camiseta Lá eu vendo anzol Vendo mola Pra pôr no anzol Pra massa não sair do anzol Lá eu tenho kit Do rabichinho Kit Da enroladinha É Lá eu tenho de tudo lá Tudo sim É O que eu ando usando Aí nas minhas pescarias Dá uma corridinha lá Dá uma passadinha lá Vê lá que Tem coisa boa lá Pescaria pra ficar boa Tem que ter Equipamento certo Pescaria pra boca O peixe Você domina o peixe Agora pro rabo Pra tala do rabo Galera do céu O bicho é violento Se você não tiver Preparado Tira não Ó Um peixinho pequeno Vira um monstro Dentro d'água Ele Põe a corda nas costas E vai É isso aí galera Tamo junto hein galera Dá aquela força Lá no canal Pra nós Pra gente Tá sempre Motivado A mostrar coisa Boa pra vocês Certo É isso aí galera Tamo junto Ó Se inscreve lá aqui Na oficina do Tilapero E No 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 canal O Tilapero Tamo junto galera Até a próxima Forte abraço Até a próxima Tchau